Inicialmente era o conjunto do Jacó na Rádio Ipanema, onde eu entrei para o lugar do Osmar, que havia falecido. Então eu era soldado do exército nessa época, do Forte Copacabana. Então saí para ver o Jacó tocar, e ele foi se entendendo comigo e me deu oportunidade ir lá. Era muito cru, como sou até hoje. Mas então fizemos lá uma amizade muito forte, que depois ele não quis mais tocar, como não quero mais o conjunto, você toma conta. Eu fiquei na Rádio Mauá há muito tempo, tocando, tomando conta do conjunto, e todo mundo fazendo o que queria, liberdade completa. Aí depois tive o Altamiro, foi trabalhar conosco, depois foi para o Regional do Canhoto. E nessa fase com o Jacó, nós gravamos alguns, uns quatro, cinco discos na época, em 78. E ficou nessa base. Agora o nome de Conjunto Época de Ouro foi devido àquele negócio do Regional sempre ser uma válvula de escape. Porque faltava um músico, um cantor, chegavam, gritavam, que é Regional, Regional. E ele ficava maluco, saia todo mundo correndo para acompanhar. Então ele disse, vamos mudar esse nome, vai ser Conjunto Época de Ouro. E de onde era a sua época de ouro? Época de ouro foi... Ele cismou, a decisão dele foi essa, que não queria mais que fosse conjunto regional. Então aí apelou, porque ele já gravava com o Dino há muito tempo, com o conjunto do Canhoto. E nessa oportunidade ele convidou essa figura maiúscula, que é o Dino, Sete Cordas. E aí ficou. Muito obrigado. E ficou conosco, até a presente data. Do Pixinguinha, eu acho ele um ótimo compositor. Benedito, um grande flautista, também um ótimo compositor. E nós temos no nosso repertório uma música de nome carinhoso, em que o Dino fez um arranjo especial para o carinhoso. E nós poderíamos até tocar isso, que é muito bonito, é um arranjo maravilhoso do Pixinguinha. Muito obrigado. O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso? o que é um arranjo especial para o carinhoso? O que é um arranjo especial para o carinhoso?